Beleza meus amigos, saudações meus nobríssimos, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês desde já de estarem aqui para assistir mais este vídeo. Aqui você sabe, você está no canal Numismática R Santos e aqui Aldo Santos falando. Meus amigos, hoje nós vamos falar de uma moeda de cruzeiros, sim, esta aqui, olha, esta que tem um ramo de café. Muitas pessoas têm destas moedas, bem, mas aqui nós vamos falar, conforme vocês estão vendo, não é uma simples, ela é FAO, alimentos para o mundo, conforme vocês estão vendo, cunhada nesta peça, a descrição FAO, alimentos para o mundo. Aqui vocês estão vendo um ramo de café com os frutos, está aqui o nome em café, bacana. Aqui do outro lado, que é as costas da moeda, aqui vocês estão vendo o número 5, cruzeiros 1985. Sim, é deste ano que nós estamos falando, desta mesma aqui, 5 cruzeiros do ano de 1985, comemorativa da FAO, alimentos para o mundo. Meus nobres, acreditem, tem muito valor esta peça para reverso horizontal e para reverso invertida. Meus nobres, primeiramente, nós vamos aos valores normais desta peça. Quanto é que ela vale normal, sem o atributo de reverso invertido, sem o atributo de reverso horizontal? Vamos ao catálogo agora. Está aqui, meus amigos, a moeda de 5 cruzeiros de aço inox, conforme vocês viram. Aqui estamos falando, não é esta do meio, e sim esta última, que tem a descrição alimentos para o mundo, conforme vocês estão vendo na ilustração. Agora vamos procurar o ano dela, o ano de 1985. Está aqui, vejam só, aqui são os seus valores normais. O valor dela para a MBC seria de 30 reais. Ela soberba, o valor seria de 40 reais. E ela, no estado de conservação flor de cunho, o valor está aqui estampado por 55 reais. Está aí, é uma moeda que teve uma quantidade fabricada baixa, de 10 milhões de unidades fabricadas. E está aí, os seus valores normais. Eu gostaria muito de dizer que ela vale bem mais do que está estampado aqui neste catálogo atualizado. Mas eu não posso dizer, porque eu só posso falar o que está aqui. Ok? Agora vamos para a alegria. Vamos para o valor enorme desta peça para reverso. Está aí, vocês viram os valores normais para esta peça. Encontrar uma peça desta não é difícil. Ela teve uma tiragem baixa? Sim, porém não é assim tão difícil encontrar uma peça desta. Se bem que a maioria destas peças que eu tenho notícia, ou tenho visto, a maioria são flor de cunho. Aldo, e quanto é que está custando ela? Meus nobres, conforme vocês viram, no meu catálogo atualizado, não tem o valor desta peça para reverso invertido e nem para reverso horizontal. Mas os valores que nós vamos falar é para reverso invertido, através de outro catálogo que eu consultei. Rapidinho, para você que não sabe identificar, você alinha direitinho para você identificar se a sua moeda é reverso horizontal ou invertida. Você faz o giro deste jeito sim, fazendo o giro. Quando você perceber que a ramificação de café ficou assim, atravessada, então significa dizer que a sua moeda é reverso horizontal. Porém, ao fazer o giro, você perceber que ficou de cabeça para baixo, aí sim, aí você constatou que é uma moeda de reverso invertido. Bem, e quanto mesmo é que está custando uma peça desta aqui para reverso invertido? Meus amigos, eu fico até alegre, eu fico até feliz, antes de falar os valores, porque são grandes os valores, viu? Olha só, o valor dela começa com soberba, no valor de 500 reais. Moço, 500 reais numa pecinha pequenininha desta aqui. Aí sim, meu amigo, aí é top, viu? E ela, no estado de conservação deste aqui, olha, flor de cúnio, quer saber? Olha só o valor, 900 reais. 900, meus queridos, moço de Deus, 900, quase mil reais. É um bom dinheiro numa peça desta no estado de conservação flor de cúnio. Aldo, e quer dizer que ela não tem valor para o estado de conservação MBC? Tem sim, meu querido, apenas ela não foi registrada no catálogo, mas ela tem valor sim. Eu acredito que ficaria na margem de 200, 250 até 300 reais ela no estado de MBC para reverso invertido. Meus nobres, agora boa notícia que eu tenho para vocês. Eu já vi vários numismatas com sachês lacrados destas moedas FAO aqui, viu? Sachê lacrado com muitas moedas destas aqui, flor de cúnio, novinhas, nunca tocada pela mão humana. Já pensou a gente comprando vários sachês e abrindo, rompendo e achar uma nobreza desta de reverso invertido no valor de 900 reais? Meu amigo, aí é top, é top das galáxias! Meus queridos, então vale a pena você garimpar toda a moeda de 5 cruzeiros que você encontrar. Encontrou aí uma de 5 cruzeiros, observa campeão se ela é FAO de 1985 e observe se ela tem o reverso invertido para agregar estes valores enormes que eu falei. Então sim, bora para o garimpo! Garimpo em todas! Meus nobres, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e eu vou ficando por aqui, nobrezas, forte abraço! Aldo Santos ficando por aqui, valeu meus queridos, tchau!